Bate chuva, bate forte, que a saudade é morte no meu coração Chora, chuva, este caminho, que sigo sozinho eu e a solidão Chuva, mole a natureza, lave essa tristeza que eu quero chegar Força, velho companheiro, me leva ligeiro pro meu lugar Família de caminhoneiro, quando tem saudades não pode esperar Força, olha o companheiro, me leva ligeiro pro meu lugar Família de caminhoneiro, quando tem saudades não pode esperar Família de caminhoneiro, quando tem saudades não pode esperar Força, velho companheiro, me leva ligeiro pro meu lugar Família de caminhoneiro, quando tem saudades não pode esperar Força, velho companheiro, me leva ligeiro pro meu lugar Família de caminhoneiro, quando tem saudades não pode esperar Família de caminhoneiro, quando tem saudades não pode esperar Família de caminhoneiro, quando tem saudades não pode esperar Família de caminhoneiro, quando tem saudades não pode esperar Versô Tag-Nasoveu, quando tem saudades não pode esperar Família de caminhoneiro, até a cerca de aqui Se inscreva. 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 Se inscreva.